A campanha do Agasalho tem como objetivo arrecadar roupas de inverno. Este ano, o foco da campanha é estimular a doação de peças infantis. A ideia é estimular que as crianças também tenham esse espírito de solidariedade e possam também fazer doação. Busquem lá no seu armário os tesouros que estão escondidos, porque esse tesouro pode ser muito importante para uma outra pessoa. Aqui na Defesa Civil já foram arrecadadas cerca de 46 mil peças de roupas. Porém, apenas essa prateleira é de roupas infantis. Geralmente quando um dos filhos cresce, a tendência é que ele passe para o menor. E aí sucessivamente, depois passa para um parente mais próximo, então essa roupa acaba ficando no seio familiar, ela não acaba não saindo dali. Normalmente eu repasso para amigos e para o pessoal da família. É repassado de família em família, é costume antigo já. Dá para o colégio, dá para uma instituição de caridade. Segundo o levantamento da prefeitura, existem cerca de 4 mil moradores de rua em Porto Alegre. Marli já enfrenta há sete anos o inverno rigoroso nas ruas da cidade. Eu tinha minha casa, que eu morei lá na Juca, batendo a Belém Velho, sabe? Eu tinha minha casa, eu tinha a minha boa cama, a minha boa gelada, eu tinha todas as minhas coisas direitinho, né? De repente, do nada, eu tendo que pagar aluguel, eu tendo que comprar comida, comprar todas as minhas coisas. Eu não pude nada, eu me via nada. Hoje eu estou precisando de comer, hoje eu estou precisando de agasalho, estou precisando de roupa de cama e não sou eu, né? Tem vários amigos aí. As doações podem ser feitas até o dia 23 de agosto, na Central de Doações da Defesa Civil do Estado.